Oi pessoal, tudo bom com você? Aqui é a Keila do blogzavar.com Vamos ver o último capítulo do vlog de Natal E não pessoal, esse vlog ficou bem pequenininho porque o último dia de Natal eu esqueci de filmar Então foram três noites e dois dias e eu esqueci de filmar o que rolou aí na última noite Foi uma noite bem legal, eu fui comer hambúrguer, aí teve um rock'n'roll rolando ao vivo Mas infelizmente eu não filmei Mas nesse vlog eu vou mostrar pra vocês como que foi a despedida minha de Natal E vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá pra mim Vou falar um pouquinho do que eu achei de Natal Então vem comigo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder mais nada Eu queria começar esse vlog mandando um beijo pras meninas da Boutique da Vaidade Que estão acompanhando o vlog de Natal, né? Então meninas, um beijão E falar também que no próximo vídeo eu vou fazer o vídeo de metas pro canal Metas pro ano Vou falar quais são as metas que eu realizei de 2016 E vou falar um pouco de quanto custou pra fazer essa viagem pra Natal Que foram apenas poucos dias Mas pra quem quer ter uma noção de quanto se gasta pra comer lá, viajar, essas coisas Eu vou falar no próximo vídeo que são metas pro canal Então fica ligado, se inscreve aí Ok? Então, bora pro vídeo É hora de dar tchau Nós estamos no aeroporto pra ir embora E aí, tá bom? Ótimo Maravilhoso É agora Então, pessoal Agora eu vou falar o que que eu achei de Natal Gente, Natal é uma cidade super, super, super legal Como todo o Nordeste Pessoal super gente boa Eu amei As praias são maravilindas São praias assim, limpinhas É, aquela água bem clara Nossa, foi maravilhoso Pena que eu não fiquei Não fiz o pacote dos 7 dias A gente se arrependeu amargamente De não ter feito o pacote 7 dias Não, nunca na vida Faço o pacote de 3 dias Porque não vale a pena Não vale mesmo Mas nós não fechamos os 7 dias Porque foi uma coisa assim, inesperada na minha vida Do nada minha mãe falou Vamos viajar E eu, cheia de dívida Mãe, como é que eu vou viajar? Não, vamos fechar um pacotinho de 3 dias 3 dias a gente vai pagando um pouquinho por mês Senta e pouquinho A gente não vai sentir Não, vamos, vamos, vamos Aí eu falei, ah, vamos, né Achei que dava pra se divertir Mas não deu Não valeu a pena Então, assim, a gente se arrependeu muito Pelo fato de ser apenas 3 dias E não 7 O que eu mais queria ter feito Era o passeio a Maracajá U Que era onde a gente ia mergulhar e tal E aí foi um passeio que eu não consegui fazer, né Mas, né, eu volto pra Natal Eu volto Eu amei a cidade de Natal Achei muito segura, muito segura Eu não sei a partir das 10 da noite, né Porque toda cidade a partir das 10 da noite Fica meio sinistra Lá a gente recebeu conselho Pra não sair de casa nesse horário Mas, antes das 10 da noite Super tranquilo, super de boa Eu até fiquei com medo de andar com câmera E equipamento Mas eu percebi que não vi nenhuma coisa Nada diferente Sim, se você tem que aqui em São Paulo A gente já é meio ligado Então, é isso, pessoal Eu amei ir pra Natal Voltaria lá Com certeza Valeu super a pena o pouco de tempo Que eu fiquei lá Ficamos na Praia de Ponta Negra Que é, tipo, a melhor localização de lá E foi super, super, super legal Eu recomendo o hotel que eu fiquei Que chamaria de ouro Eu recomendo tudo E nós fomos pela CVC Né, que é uma empresa aí também De turismo E, meu Tipo, foi ele muito legal Agora eu vou mostrar o que que eu trouxe de lá Como, né Todo mundo traz lembrancinha Eu também trago Eu pretendo um dia ter minha casa Cheia de lembrancinhas De lembrancinhas para todo lado Aquela energia boa De quando eu fui viajar Pra ficar lembrando das minhas viagens Então eu já tenho das minhas outras viagens, né E aí eu trouxe essa aqui De Natal Foi a minha primeira viagem Depois de ter o blog Né, depois de ter o blog e o canal Então foi muito complicado Eu ficar lembrando Que tinha que gravar Muitas vezes eu entrava num lugar muito legal Ia lá, me envolvia E depois que eu lembrava Gente, não filmei pras meninas verem E aí já era tarde, sabe Então assim No próximo vlog, gente Eu prometo que vai ser melhor Porque Vou tentar lembrar mais De ficar gravando Tinha horas assim Que eu não me esquecia Depois que passava Eu falava Gente, porque eu não gravei Então Não tem tudo aí pra vocês Então eu trouxe essa lembrancinha aqui Tá escrito Natal, né Rio Grande do Norte Trouxe essa lembrancinha aqui Pra minha amiga Trouxe um bonezinho Pro meu pai Trouxe uma outra lembrancinha Dessa primeira que eu mostrei Pra minha outra amiga Mas, né Lembrancinhas são caras E não dá pra trazer pra todo mundo Trouxe duas Pro meus filhos também Que não dá pra mostrar agora Que eles estão viajando E não vai dar pra mostrar Comprei esses lápis fofos Que lá você acha Esses lápis fofos aqui Em todo lugar E aí eu comprei Pra colocar aqui Na minha canequinha Que fica aqui Ao lado da cama Cinco reais Essa lembrancinha Que foi oito reais E é mais ou menos Essa faixa de preço Das lembrancinhas De oito pra cima Chaveirinhos É difícil você achar Alguma coisa Cinco reais pra baixo Gente Eu nunca vou achar Uma coisa que me encantou lá Foi lojas que vendiam pedras Madre pedras Essas coisas E eu queria muito coisas No quartzo rosa Que eu sou apaixonada Por quartzo rosa E aí eu comprei Esse anel aqui De quartzo rosa Mas aí já é uma nota Comprei Comprei esse coração Aqui ó Também de quartzo rosa Esse capim aqui Esse mato aqui É muito famoso E caro E aí eu comprei Tem o capim Que eu não lembro Como que chama Capim dourado Parece E mais um quartzo rosa Também pendurado aqui E claro que não poderia faltar Os brincos De quartzo rosa Pra combinar Pra ficar toda Combinandinho Né E arrasar No quartzo rosa Pra casar Em 2017 Né Pra atrair Bastante amor Então Foi isso Em uma Acho que na Bahia Formosa No passeio de Gurg A gente parou Num lugar Onde era tipo Um cemitério De animais marinhos Né Vocês viram E aí Eu comprei Esse vestidinho Fofo lá Tem bolsinho Dos lados E Daí tem essa Tartaruga Aqui Tá escrito Quem ama Cuida Bahia Formosa Grande do Norte São os pescadores Lá que vende E que eles mesmos Sozinhos juntam E tem Esses botãozinhos Fofos No bolsinho Eles mesmos juntam Lá os negocinhos E fazem lá Pros turistas ver Aí eles põem Minhas roupas Pra vender Eu achei muito legal Paguei 25 reais E tipo É de algodão puro Mesmo É 100% algodão Bom pessoal Então eu só trouxe Isso da viagem Não teve nada Assim que me chamasse Mais atenção E claro A gente trouxe Bastante castanha Umas castanhas Que minha mãe colocou Aí Um licor Que a gente comprou Lá na cachaçaria Porque as cachaças Eram muito fortes Então o que dava Pra beber Eram os licores E a minha mãe Comprou um licor De mel e pequi Comprou uns pacotinhos De castanha Pra trazer pra amigos E só gente Não compramos muito Porque também Não passeamos muito Não tinha muito Assim coisas diferentes Muita coisa que tinha lá A gente já vê muito Aqui em São Paulo Então assim Não foi nada Que chamasse muita atenção Eu queria muito Coisas com conchas Conchas pra comprar Não achei Pros lugares Onde a gente passou Mas enfim Trouxe essas coisinhas aqui Gente Um super conselho Que eu dou pra você Que pense em viajar É Viagem Gente Passe fome Durante o ano Mas pague um pacote De viagem E viagem Sabe Se programe E viagem Por quê Porque gente Viajar Enriquece A alma O seu conhecimento O seu vocabulário A sua mente E a sua vida Sério Sério Porque você conhece Pessoas do mundo inteiro Principalmente Esses lugares turísticos A gente conheceu Uma pessoa super viajada Foi uma coisa assim Muito legal A gente fez super Uma amizade lá E assim Enriquece gente Enriquece você De uma maneira Quando você viaja Você vê que o mundo Não é só aquele Buraquinho Que você vive É uma coisa assim Surpreendente Como a gente volta Outra pessoa De cada viagem Que a gente faz Eu passei Mais de 10 anos Na minha vida Que eu não via Água do mar Mais de 10 anos Na minha vida Que eu não fazia Uma viagem Eu fazia muita viagem Antes Quando eu era adolescente Já fui pra Bahia Salvador Recife, lugar Tudo Só que Eu tinha parado De viajar Na minha vida Porque eu tava Me construindo Construindo a minha pessoa Tava fazendo faculdade Sendo alguém na vida Passando em concurso Pra poder me estabilizar E hoje eu poder viajar Então assim Nada cai do céu Não é do dia pra noite Você tem que ter uma preparação Na sua vida Mas gente Tenha isso como meta Trabalhe pra isso Porque viajar Realmente É uma coisa assim Inexplicável Você volta outra Além de você voltar Mais leve Energizada E preparada Pra enfrentar E o que o ano Tem pra gente Então é isso pessoal Esse último vídeo Foi só pra falar Um pouquinho mesmo Sobre o que eu achei Da viagem a Natal Natal Me aguarde Me aguarde Meu bem Porque Maracajá Me espera Então eu vou voltar Pra Natal E tenho aí Várias metas Pra viajar A vários lugares Do Brasil A partir de agora Vou juntar Meu dinheirinho Lá E vou Viajar Sim Então espero Que no canal A partir de agora Esse ano de 2017 Eu prometo aí Gente Que vai ter bastante Vlog de lugares Que eu morro de vontade De ir Mas que eu não me dava Esse luxo Então agora eu vi Que realmente Eu tô precisando Então é isso meninas Fiquem com Deus Não esquece de me curtir Aí nas redes sociais Tá ligadinho lá Principalmente no snap Que você fica sabendo De tudo E as vezes Quando eu não estava Gravando com a câmera Né gente Eu tava fazendo snap Pra vocês Então Né Eu tô aí Em todas as redes sociais Tô super ligadinha Em tudo Pra vocês que tão comentando Aí no vlog Eu fico muito feliz Quando vocês comentam Nossa A cada comentário Eu fico pulando Eu falo Ai mãe Mas não o pessoal comentou Então eu fico toda felizona Então é isso pessoal Estamos aí Com 4.400 inscritos Vem 5.000 Espalha pras suas amigas Fala pra elas Que tem um canal De uma menina Que tá aí Que tá né Conta aí Que desabafo.com Tá aí Pra ajudar você A mudar de vida Assim como eu mudei Fiquem com Deus Um beijão E tchau Tchau